Música 20 de abril, Diário da Misericórdia com Santa Faustina Olá meu amado, minha amada, como é bom estar aqui partilhando com você mais um parágrafo do nosso livro, O Diário da Misericórdia de Santa Faustina este livro maravilhoso que Santa Faustina deixou para nós hoje nós vamos ler juntos o parágrafo 724 na véspera do retiro comecei a rezar para que Jesus me concedesse ao menos um pouco de saúde a fim de que pudesse participar dele porque me sentia tão mal que pensava ser este talvez o último mas logo que comecei a rezar senti um estranho descontentamento por isso interrompi a oração do pedido e comecei a agradecer ao Senhor por tudo que me envia, submetendo-me inteiramente a sua santa vontade então senti uma profunda paz na alma a fiel submissão sempre e em tudo a vontade de Deus em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida da grande glória a Deus uma tal submissão à vontade de Deus tem maior valor a seus olhos do que longos jejuns mortificações e as mais severas penitências ó, como é grande a recompensa por um só ato de amorosa submissão à vontade de Deus escrevendo isto minha alma sente-se extasiada vendo como Deus a ama e de que paz a alma goza já aqui na terra olha que lindo, né? ó vontade de Deus sede o meu amor Santa Faustina começou uma oração pedindo a Jesus fazendo um pedido pra ele ah, Jesus me dá saúde eu queria participar do retiro e tudo mais aí ela se sentiu mal de estar fazendo um pedido pra Jesus pedindo saúde então ela interrompe essa oração e ela começa a agradecer e a dizer Jesus, faz a tua vontade em mim porque de repente a vontade de Jesus não era lhe conceder saúde mas era lhe conceder forças pra superar esse momento difícil de tribulação, de sofrimento talvez era a vontade de Deus que ela passasse por essa dificuldade na sua saúde e ela se tocou disso no meio da oração então ela para de pedir me dá saúde, Senhor ela para e ela diz faz em mim a tua vontade se a tua vontade é que eu passe por essa dificuldade na saúde é isso que eu quero quando ela passa a fazer esse tipo de oração ela sente paz na alma então olha que bonito ela nos ensinando que muitas vezes a gente não sabe o que está pedindo pra Deus a vontade dela era ter mais saúde mas essa era a vontade dela e ela queria que se realizasse nela a vontade de Deus que Santa Faustina nos ajude a também pensar assim e a rezar oferecendo a Deus a nossa vontade e pedindo que a dele se realize sempre em nossas vidas Jesus eu confio em vós Música 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 Legenda Adriana Zanotto